Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje é do Figma 271, que é o Hulk, galera, tá? Beleza? Dos Vingadores aí, daquele primeiro filme dos Vingadores, tá? É uma figura articulada da Figma, tá seguindo o padrão aí Ela vem com a base, com vários acessórios aí, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês a caixa dela, tá? Vou parar aqui o negocinho, vou mostrar pra vocês os detalhes da caixa, tá? Ela vem à frente aqui assim, aberta, tá vendo? Com a janela E vem aqui escrito Avengers, tá? E 271 escrito Hulk, aqui beleza? Aqui ó, Figma Max Factory É uma caixa bem simples, tá pessoal? Ela não tem muita coisa assim, sabe? Diferente, tá? Aqui atrás vem algumas imagens da figura e tal Essas imagens que já foram publicadas já em bastante site, né? E aqui do outro lado vem outra imagem da figura Eu vou estar comparando com vocês, pessoal O tamanho da caixa do Hulk com a caixa de uma Figma normal, tá? Essa aqui é a caixa do... Se vocês conhecem aí, se vocês já viram já É o 217, tá? É o Homem de Ferro Mark 7, eu acho, tá? Ó, a caixa do Hulk é enorme Ela é bem maior do que as caixas normais, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia Tamanho de uma caixa com a outra, tá? Essa aí é a comparação que... Pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Da caixa E tipo assim, o tamanho da figura também, beleza? Então eu vou abrir agora a figura Vou abrir agora a caixa E mostrar como que é o blister, beleza? Pessoal, tá aí o blister, tá? Eu tirei da caixa A caixa não vem exatamente nada dentro dela Tá só o blister mesmo E por mais que a figura seja grande O formato do blister E tipo, o jeito que é colocado as peças, os acessórios dentro É da mesma maneira, beleza, pessoal? Então eu vou estar aproximando o blister Pra vocês darem uma olhada melhor No que que vem nessa figura, tá? É... Vem, né, a figura inteira, tá? E aí vem um par de mãos fechados, tá? E na parte de baixo aqui, ó Vem... Manual de instruções da figura Vem a base, né? E vem um pacotinho que é... Da Figma mesmo, assim Pra você guardar as pecinhas dentro, beleza? É uma figura... No meu ponto de vista Eu não peguei ainda na figura Não mexi nas articulações dela Mas ela já tá dando Um pau no hook da Figartes, tá, pessoal? Pela pintura Pelo desenho dela O formato dela, tudo assim Ela já tá, tipo Deixando a Figartes no chinelo, beleza? Então eu vou tirar a figura do blister E mostrar pra vocês As articulações dela, beleza? Do jeito que eu tirei a figura do blister Eu coloquei ela aí na base, tá? E... Ela é bem pesada, tá? E... Nossa... Como eu imaginei mesmo Ela dá de 10 a 0 Na Figartes, tá, pessoal? É... Não tem como comparar É uma diferença gritante, tá? Dos detalhes Da pintura Do sombreamento Do rosto Tudo É gritante A diferença dessa figura Com a da Figartes, beleza? Então, é... Eu vou tá mostrando pra vocês agora As articulações E... E as mãozinhas extras Que vem nela, beleza? Bom, pessoal É... Eu vou mostrar primeiro pra vocês aí Ele vem com Esse par de mãos aqui Tá vendo? Ele vem com um par de mão desse aqui Tá fechado, tá? Põe fechado E aqui, ó Você pode trocar, né? Ele é uma pintura fosca, tá, pessoal? Não é uma pintura brilhosa, tá? Uma pintura fosca Bastante legal E agora eu vou mostrar pra vocês É... A figura em si, tá? Vou pegar ela aqui É... Ela é bem pesada, tá? Comparado com Com outras figuras da Figma Eu acho que pelo próprio tamanho dela, né? Primeiramente, ela articula A cabeça, tá vendo? Ela tem essa articulação aqui, ó Bastante legal Mexe um pouquinho pra cima e pra baixo, tá? O ombro dela, ó O ombro também articula até aqui, tá? Ele gira também, ó Tá? Isso aqui, ó, pessoal Muito legal Eles conseguiram esconder Essa articulação Até onde eles puderam mesmo, tá vendo? Isso aqui... Perfeito isso aqui, tá, pessoal, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo Comparando as duas figuras Da Figma e da Figuarts Tudo bem São figuras, assim De... De um filme De outro e de outro Mas dá pra fazer um comparativo aí, beleza? Cotovelo, ó Ele articula bastante, tá? E é bem escondida a articulação, ó Tá? E a mão dele aqui, ó Gira tudo, tá? Daí vamos agora... Agora pro tronco aqui, ó Aqui... Não é articulada essa parte, tá? Mas eu achei até melhor Porque daí fica... Bastante detalhado Aqui não fica aquele... Aberto no meio do negócio Ele articula aqui a cintura, tá? Pra cima e pra baixo também, tá vendo? Tanquinho dele E... A perna, ó Articula pra frente Bastante Articulada pra frente Pra trás, ó Tá? E o cotovelo... Os joelhos, perdão Os joelhos, ó Tá? Bem articulado Ele tem certinho essa parte aqui, ó Que entra a batata aqui, tá vendo? E o... Pé da figura também, pessoal Esse aqui é... Bastante articulado Pra cá Pra cá Tá vendo? Ele gira aqui Ele gira pra cá, pra cá E aqui, ó Tá? Na frente dele Vou mostrar pra vocês Um downlook Inteiro na figura, tá? Pra vocês verem o detalhe, ó No meu ponto de vista Nessa escala 1x12 É... É a melhor Representação do Hulk É... Sem dúvida Essa aqui, tá, pessoal? Ela... Tá muito bem feita Esse buraquinho é pra colocar a base, tá? A haste da base Tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal Vou colocar agora a figura na base ali E deixar minhas considerações finais Coloquei a figura aí na base giratória, né? E... Caramba, velho Essa figura aqui É linda demais Ela... Cada detalhe dela Ela é bem... Tipo... É bem bolada, entendeu? Ela é... Tipo, ela tem sombra O sombreamento dela É... Tipo, tudo... Tudo assim... Cara, não tem o que eu tirar dessa figura, tá ligado? Ah, isso aqui não ficou legal Ah, aquela... Não conseguiram fazer isso Não Tipo assim, o que tem de melhor Na escala 1x12 Quer dizer, aliás 12x1 É aqui, beleza, pessoal? Isso aqui tá... Eles acertaram de uma forma Tipo que... Eles quebrou... Quebrou outras empresas, entendeu? Tipo, no modo áspero de dizer assim Eles zoaram legal as outras empresas, entendeu? Eles conseguiram fazer... Tipo, reproduzir o Hulk Lá do filme dos Vingadores Pro nosso quarto Pra nossa sala, entendeu? Eu tô falando, pessoal De figuras na escala pequena Não tô falando de Hot Toys Sideshow, entendeu? Eu tô falando em escalas pequenas Então não vem, tipo, confundir Falando, nossa, o Rodolfo tá exagerando A Hot Toys é melhor Eu tô falando pra você nessa proporção, entendeu? Porque, lógico O Hot Toys é bem mais detalhado que isso aqui, entendeu? Bem mais realista Mas... Essa figura, pessoal Ela tem 20 e alguns centímetros 21, 22 centímetros Então... Acho que eles fizeram O... O melhor que tinha que ser feito aí, tá? Na produção desse Hulk Parabéns aí pra Figma, tá? Eu estou... Boca aberta com o que eles conseguiram fazer, beleza? Então, galera Se você gostou do review aí Deixe seu comentário Curte o vídeo Compartilha o vídeo aí, tá? É uma forma de vocês ajudarem o canal a crescer Fazendo essas três coisas aí E fica ligado aí Que toda semana aí Eu tô colocando vários vídeos aí Mostrando algumas coisas sobre o Japão Que eu moro aqui Reviews de figura Eu coloquei alguns vídeos sobre Pokémon Go Então fica ligado no canal Que sempre vai ter alguma coisa diferente pra vocês, beleza? Então é... Esse aqui foi o Hulk, tá? Da Figma E eu quero deixar um abraço pra todo mundo Uma ótima semana E até o próximo vídeo Então, fui! Tchau! 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 Tchau!